Eu ensinei pra vocês como desenhar todos esses cabelos aqui. Em todos os vídeos vocês me pediram como desenhar a cabeça. Então pra desenhar a cabeça eu faço um círculo. E embaixo do círculo eu vou fazer um risquinho. Se eu fizer mais pra baixo o rosto vai ficar mais comprido, mais pra cima e mais curtinho. Duas diagonais e junta aqui. Depois a gente só deixa a forma mais bonitinha e faz os risquinhos do pescoço. Se esse vídeo for bem e vocês comentarem muito, eu vou ensinar pra vocês como fazer outros ângulos de cabeça.